Hoje é um dia especial e você está aqui para tomar as palavras e uma salvação para que todos que estejam aqui assistindo a minha casa saibam o porquê que eu estou na sua vida aqui. Boa noite para todos. Eu vejo especialmente para fazer um desafio para um aluno que era parecido em 1926, isso em 15 anos e nessa época foi para brasileiros, para de público e naquela época realmente era para de público, era sem regras, valia pisar a cabeça, cabeçada. Então em cimento, eu fui campeão brasileiro e o rapaz que era pretendo a final do rio não fez. Eu fui campeão em duas lutas e ele terminou duas lutas e na final ele ia encontrar o gol do seu rapaz e não podia fazer a final do rio. E eu fui campeão brasileiro e sem reanudar. Eu queria saber se o senhor foi a tetraga e a estar enfermado na de hoje ou a mais, sem reanudar do rio. E aí E aí E aí E aí Vou ouvir aqui, tá? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Muita gente, não deixe a escola da mão do que ele colocou consultório. Vai. Aceita o desafio. Aceita o desafio. Aceita o desafio. Vai. O desafio nasceu e eu falo o seguinte. Eu coloquei na bolsa de uma calma e não sabia realmente quem que foi. Tive que falar bem. Gente, olha a cabeça do que ele colocou. Gente, olha a cabeça do que ele colocou o que ele colocou. Gente, olha a cabeça do que ele colocou. A cabeça do que ele colocou. A cabeça do que ele colocou. O desafio nasceu. O desafio nasceu. Olha só. O desafio. Vamos fazer essa luta. Olha, fica o Wallace. Ataxa o pai. Ele está. Obrigado. Não vai faltar. Eu, ataxa, vocês me deixarem. O Vitor, quer dizer, vamos fazer essa luta maior. Vamos fazer esse campeão. Vai já essa decisão. Vamos ter hoje em breve. Vamos em cima da batalha de uma salva. Se tiver aqui, a gente despeça maior. A gente passa o combate. Boa profissão. Não, não somos emocionais. Só que é uma coisa que a gente tem que ficar muito preocupado. E aí, eu vou cuidar do que ela passava mal. E aí, eu tenho duas lutas de frente. Aí, eu juro de uma, mas eu quero as duas lutas. E depois, eu fiz aqui em cima, eu fiz com o mundo de outra mulher. E, na verdade, assim, falou que o mundo está com medo. É a melhor coisa do certo. Beleza, parabéns. Vamos lá, pessoal, sobre ele. O que eu最后 quero as duas lutas.